A gente pode pegar a seleção de 82, por exemplo. Alguém, aqui no Brasil, à época, pensava que o Brasil não é favorito assim. Acho que não. Todo mundo pensava, essa nós vamos ganhar. Só tem craque. 2006. 2006 também. Mesma coisa. Tinha vários caras para decidir e na hora a garra não decidiu, cara. Porque faltou outras coisas. Não é só ter os caras para decidir. Então, quando eu vejo comparações assim, ontem mesmo vi em rede nacional. E até uma pessoa gabaritada para falar do assunto, que foi um grande craque do futebol brasileiro. Eu não vejo ainda não, porque se você pegar bem a seleção de 2002, que foi a campeã. Nós tínhamos lá Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho que estava começando. Então, só esses três aí carregaram o Brasil e tal. Hoje, a gente só tem o Neymar nesse patamar. Ok, beleza. 94, fez a comparação. Seleção era certinha e tal. Muito questionada, mas estaticamente perfeita. E tinha Bebetta e Romário. Então, sempre tinha craque. Mas, gente, e as que não ganharam? Que todo mundo apostou. E eu tenho certeza que ele apostaria também que ganharia. Né? Que só tinha craque. E aí, Zamara? Tem esse lado também que tem que ser falado. Então, assim, não dá para cravar que essa seleção aí não tem... Ah, não dá ainda para cravar que vai ser Hexa, claro que não. E não dá para cravar que por não ter grandes craques, é uma seleção que eu fico com o pé atrás nesse sentido. Porque não tem gente para decidir. Uai, não tem gente para decidir. Como é que não tem gente para decidir? O Casemiro é reserva no Real Madrid? O Fabinho é reserva no Liverpool? O Marquinhos é reserva no PSG? Né? O Alisson? Quem mais? O Vinícius Júnior é reserva no Real Madrid? Ele é a grande sensação do Real Madrid. Entendeu? Ao lado do Benzema, beleza. O próprio Antony, no Ajax. Ah, mas é um time de segundo escalão. Mas ele é o cara do Ajax. Ele é o cara do Ajax. O Rafinha agora o mundo inteiro quer comprar um menino. Real Madrid quer, Barcelona quer. Então, assim, a gente pode não ter craques. Ok, eu concordo. Da altura de Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo. Mas temos grandes jogadores, Zamara. Ô, Paulinho, eu vou até te fazer... Eu vou te rebater a pergunta com outra pergunta. E que seleção hoje em dia que a gente consegue empilhar uma quantidade de craques que vão estar presentes numa mesma seleção? Não existe. A gente vai falar das seleções, a gente fala de no máximo dois grandes craques em cada uma. E olha lá, às vezes é um só. Vamos falar, por exemplo, da França. A gente já pensa primeiro no Mbappé e depois vem o Benzema e por aí vai. Mas, enfim, não tem mais essa coisa das seleções entrarem com três, quatro, uma seleção inteira de craques. Hoje em dia a gente tem o craque e outros grandes jogadores ao redor dele que vão construir um conjunto muito forte. E aí o que entra é o Brasil. A gente tem o nosso craque hoje, que é o Neymar, e outros jogadores de nível altíssimo ao redor dele que jogam nos principais times da Europa, são titulares e entregam futebol de altíssima qualidade. Então, assim, eu acho que passa muito pela desconfiança que o próprio torcedor brasileiro tem com o seu próprio produto. E vangloriza muito o produto de fora, que é exatamente a mesma coisa. Tem o seu grande craque e tem outros bons jogadores ao redor do grande craque jogando por ele ou jogando para ele, jogando com ele. E no Brasil é exatamente a mesma coisa. Então, assim, eu não entendo por que aqui no Brasil é diferente, que esses grandes jogadores não são bons em relação aos de fora, sendo que eles estão figurando nos principais times da Europa. Eles são, em sua maioria, as grandes sensações das suas equipes. Eu não vejo o motivo para essa desconfiança toda, sabe? Óbvio que a brincadeira de Serex a gente sempre vai ter, porque estamos batendo nessa tecla há muito tempo, mas eu acho que a desconfiança exagerada, ela permeia muito por uma sensação de que o brasileiro já não confia tanto nos jogadores por achar que, pela seleção, não ter ali nove, oito, sete grandes craques não vai dar certo, sendo que não é assim em nenhuma outra seleção mais. Não, e tem umas coisas também, que a gente compra essa ideia e aceita de um jeito, assim, eu estava vendo ontem, né? Ah, porque eliminatórias sul-americanas é a baba do boi cansado, já não serve, e as seleções sul-americanas são muito fracas, e não sei mais o quê, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Beleza, realmente, assim, as principais seleções que vão disputar a Copa e talvez lutem pelo título estão na Europa. Agora, eu estava pegando ontem, Alain, Copa de 2018 na Rússia. Peru, estou pegando o Peru porque foi o quinto colocado, tá? Aqui, agora, agora, não estou falando na época, não, agora, o nosso quinto colocado é o Peru. Peru em 2018, estreou vencendo a Austrália, 2 a 0, jogou com a França, que foi campeã, e perdeu por 1 a 0. Perdeu por 1 a 0. Depois pegou a Dinamarca e também perdeu por 1 a 0. Então, assim, é o boi cansado, mas o boi não está tão cansado quando chega na Copa também, não. Porque fica parecendo que vai chegar aqui, vai pegar Equador, Peru, Colômbia, Chile, e se a França jogar, é 4 a 0 todo jogo. Não é assim, não, Alain. Não, não é assim mesmo. E eu faço um exercício inverso também. Vamos pensar em quatro seleções fortíssimas da Europa e colocá-las aqui. A gente vai trazer para cá. Na verdade, três, para a gente tirar Brasil, Argentina e Uruguai, num exercício hipotético, vai trazer para cá. A França, a Alemanha e a Itália, que nem para a Copa foi. Essas seleções, ao pegar, Colômbia, que não foi para essa Copa, Paraguai, Chile, Venezuela, Bolívia. Você acha que ia ser 7 a 0, 6 a 0, 10 a 0, como às vezes acontece na Europa, quando pega Silvestre, Samarino, Albânia e por aí afora? Lá também, lá que você tem um monte de baba do boi cansado. Aqui, por mais fraca que seja a Venezuela, que é historicamente a lanterna, mesmo tendo melhorado, ainda continua sendo a pior seleção do continente, o Brasil faz 10 a 0 na Venezuela, a Argentina vai lá e mete 6. Ao contrário, costuma ir lá na altitude e sair de lá com uma sacolada da Bolívia, por exemplo. O Equador, que mudou de patamar nos últimos ciclos de Copa, costuma fazer 3, 4 a 0, se o time não for bem montado, vai pegar uma altitude lá em Quito.